Olá, eu sou Kátia Monteiro do blog Lion Vegan e hoje eu resolvi dar mais algumas dicas principalmente para os novos veganos. No primeiro vídeo que eu fiz tem umas dicas que eu acho que vão ajudar bastante que eles se tornou vegano há pouco tempo. Então acessem o link que tem aqui na descrição que eu acho que vocês vão gostar desse vídeo. Bom, a primeira dica que eu tenho para dar é em relação aos aplicativos para celular, que são feitos especificamente para vegãs. Bom, eu não sou de usar muitos aplicativos, porque eu não gosto de ficar usando muitos. Eu escolho um, testo alguns, escolho um e fico com aquele para cada coisa que eu preciso. E tem uns aplicativos que eu testei, que eu não vou falar de todos, eu só vou falar rapidinho de um, que é o Rapical. ou o Rapical, eu não sei pronunciar, significa vaca feliz em inglês, se não me engano, tem até o desenho da vaca. E esse foi o melhor aplicativo para celular que eu encontrei, que você pode fazer uma busca nele, tanto você pode colocar uma cidade ou um país, e aí você descobre naquele país, naquela cidade, quais são os restaurantes, as lojas específicas para veganos e vegetarianos. Eu achei tão interessante, que eu fiz um vídeo especialmente mostrando passo a passo de como usar esse aplicativo. Então, eu deixei um link aqui na descrição, para poder vocês acessarem esse vídeo, tá? Que sim, no passo a passo, eu acho que vocês vão gostar. Eu falei desses aplicativos, principalmente, porque a segunda dica é, sempre que você for sair, seja viajar para outro país, ou seja, você sair, viajar para outra cidade, ou se você for passar o dia inteiro na rua, tenha sempre, pelo menos, o nome de alguns restaurantes com endereço, que tenham opções para veganos ou vegetarianos. Então, esses aplicativos para veganos, eles ajudam muito, porque você vai poder se programar, você vai saber exatamente, na sua cidade até, no bairro que você vai, se tem algum restaurante vegano. Não vai ficar se batendo lá e passando fome. Mas, se acontecer de, mesmo acessando esses aplicativos, você não encontrar nenhum lugar específico para veganos ou vegetarianos, eu tenho algumas opções para você. Uma das coisas que você pode fazer, e que me ajuda muito, é descobrir os lugares onde tem, por exemplo, sucos energéticos. Aqueles sucos de frutas, sucos com amendoim, não tem esses lugares sucos com açaí. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, aqui em Salvador, tinha um lugar que se chamava Ponte do Guaraná. Lá tinha uma série de sucos energéticos, que não tinha nenhum ingrediente de origem animal. O que eu mais gostava de tomar era um que se chamava Bomba. Ele era uma mistura de Guaraná em pó, com extrato de Guaraná, com amendoim, com banana. Eu sei que era uma Bomba, realmente. Eles faziam, assim, meio litro desse suco. Era muito barato. E eu passava horas sem sentir fome nenhuma, porque o suco era uma Bomba energética mesmo. Então, esses sucos são muito interessantes. Tem lugar, por exemplo, que é o Ponte do Açaí. Açaí também é super energético. Então, você pode procurar esses lugares. Já saiba quais são os lugares que tem esses sucos energéticos. Outra coisa que você pode fazer, e que eu dei a dica... Acredito que eu dei essa dica no meu outro vídeo, que tem as dicas para novos veganos. Sobre água de coco. Quantas vezes eu já passei o dia inteiro na rua só tomando água de coco? Se você mora no Nordeste, você vai ser um vegano feliz em relação a isso. Porque tem muita água de coco, né? Coco é o que não falta no Nordeste. Principalmente aqui na Bahia, a gente vê muitos coqueiros. Então, é muito barato você tomar água de coco, tá? Deixa eu ver que outra coisa... Ah, sim! Comidas típicas. Eu estava vendo, por exemplo... Eu estava pensando aqui que em Salvador, a gente tem muitas comidas típicas que vêm de qualquer lugar. Em qualquer esquina, tem sempre uma pessoa que vende várias comidas típicas que não tem nenhum ingrediente de origem animal. Quer ver algumas aqui de Salvador? Canjica. Canjica só tem milho e leite de coco. Tem cuscuz aqui. Também só tem leite de coco e milho. Tem qual outro? Munguzá, que eu nem gosto. Mas se eu estiver com fome, eu como. Tem munguzá também, que eu nem lembro direito o que é que tem. É leite de coco com alguma coisa aqui. Que eu esqueci agora que minha mãe tinha até me dado essa dica do munguzá. Mas eu esqueci agora. É leite de coco com alguma outra coisa, algum outro vegetal. Então, você pode optar por isso. Está vendo? Olha só. E tem uma coisa que você... Eu tenho certeza que muita gente acha que vegano não pode comer. Acarajé. O acarajé, para quem não sabe, a massa é só feijão fradinho, cebola e sal. Não tem nenhum ingrediente de origem animal. O que você não pode comer se você é vegano, é o vatapá e o abará. O vatapá e o abará, eles têm camarão na massa. Mas o acarajé você pode comer. E o acarajé, quando ele é gostoso, sinceramente, até puro você come. Eu, por exemplo, já comi várias vezes. Mas se você não quiser comer puro, você pode pedir para a baiana partir o acarajé. E colocar aquela saladinha, que também é uma delícia. Que é a cebola picada com o coentro e o tomate. Mas, para mim, se não tiver aquela salada, para mim não faz diferença. Quando o acarajé, a massa é boa, eu como tranquilamente. E se você quiser comer abará, um abará vegano, eu tenho duas opções para você. Se você mora em Salvador, você pode comer no Riofee Valley. O Riofee Valley é uma lanchonete, restaurante e loja. Que tem na Piedade, fica bem em frente, quem mora em Salvador, ao Bell Center. Que é aquela loja de produtos para cabelos. Lá tem um abará maravilhoso. Parece que tem camarão mesmo. E é um abará assim, desse tamanho. Maravilhoso. É um almoço. Da última vez, eu paguei uns R$3,80. Então, é muito barato. E tem outra opção também, no mundo verde. No mundo verde, você pode comprar um abará, que eu acho que também é um abará vegano. Não tem camarão e é uma delícia. A diferença é que ele é bem pequenininho, assim. E custa uns R$7,00, R$8,00. Mas é muito gostoso. Então, vale a pena também. Então, se você é vegano e quer matar a saudade do abará, pode acreditar que o do Rio Free Valley e também o abará do mundo verde são muito gostosos. A diferença é que o do Rio Free Valley é bem maior e bem mais barato. Agora, se você faz muita questão de comer um acarajé com um vatapá, você pode fazer o seguinte. Você pode comprar o acarajé e pode acessar o meu vídeo que ensina como fazer o vatapá vegano. E aí, você leva para casa o seu acarajé, parte, faz o seu vatapá vegano e coloca no acarajé. Pronto! Então, eu dei esses exemplos para mostrar para você que muitas vezes você tem na sua cidade alguma comida típica que é vendida em várias esquinas. Tipo assim, porque é muito comum. E que às vezes não tem nenhum ingrediente de origem animal. Veja qual é esse alimento e você vai ver que você vai poder, numa situação que você não achar um restaurante, ou não achar nem esses lugares aí que eu falei com sucos energéticos, você come aquela comida típica da sua cidade. Que geralmente é bem barata, né? Porque é muito comum. Então, tá aí a opção. Uma outra dica também muito importante. Quando você se torna vegano, lógico que seus amigos vão continuar comendo carne, né? E você vai deixar de sair com seus amigos por isso? Não! O que você pode fazer, se seus amigos vão em algum lugar, em algum restaurante que só tem carne, bom, aí fica a dica de você ou almoçar, ou jantar antes, ou fazer um lanche reforçado antes. Aí você pode ir numa boa e não vai ficar passando fome lá. Mas, de preferência, tente entrar em acordo com seus amigos e ir pra um restaurante que tenha self-service. Se tiver, se for pra um restaurante que tenha aquele monte de saladas, então você não vai passar fome lá, porque você vai ter a opção de comer as saladas. Mas, caso você não consiga convencer seus amigos a ir desse lugar, eu acho assim, eu não abri mão de ter amizade com meus amigos, nem de ir pros lugares que eles vão. Então, geralmente, eu como bastante, eu faço ou um lanche reforçado, ou eu almoço antes, ou eu janto antes, e vou com minha barriguinha cheia. Chega lá, eu não tô nem aí, pode comer quanto quiser, eu já tô alimentada. E eu não deixei de sair com os meus amigos, né? Ah, e outra coisa, se você for pra um barzinho com seus amigos e eles ficarem lá pedindo a famosa carne de sol, o que você pode fazer é pedir batata frita. Eu, quando saio com os meus amigos, tem uma amiga minha, por exemplo, que se chama Sui Menezes, se ela estiver vendo esse vídeo, quando a gente chega no barzinho, a primeira coisa que ela faz é olhar pro garçom e dizer batata frita. Então, geralmente, eu como batata frita com ela, tá? Então, a batata frita salva um vegano. Outra coisa, é uma dica que eu já dei no primeiro vídeo, que eu vou repetir aqui. Quando você sair, seja lá pra onde você for, leve pelo menos uma maçã na sua bolsa ou mochila. Os homens, por exemplo, tem mania de andar só com a carteira, né? Mas eu dou a dica pros rapazes que se tornaram veganos, que usem uma bolsa ou uma mochila. Porque você vai precisar levar algum lanche. Você pode levar um lanche na sua bolsa ou mochila, sendo homem ou mulher, vegano. E, de preferência, leve uma maçã. Tem gente que diz que a maçã dá fome, mas, sinceramente, tudo bem. A maçã pode até fazer com que você sinta fome depois. Mas, imagina, se você tem uma maçã na bolsa e você não tá achando nenhum lugar pra comer, e você come a maçã, não é melhor você comer a maçã e umas duas horas depois você sentir fome do que você não comer nada? Outra coisa interessante que você pode fazer também, é se você for viajar pra outro país, você pode ligar pra companhia aérea, dependendo da companhia, e avisar que você é vegano. Ou, se você for vegetariano, ovo lácto vegetariano. Mas, como a dica é pros veganos, mas vale pra quem é também vegetariano, ovo lácto vegetariano, crudívoro, você pode ligar pra companhia aérea e avisar. Mas eu não sei se todas as companhias são assim. Comigo foi assim, quando eu fui pra Itália, eu viajei pela Alitalia. E, na época, a moça que me vendeu as passagens, ela disse que eu poderia ligar e dizer que sou, na época, eu era ovo lácto vegetariana. Eu liguei e não acreditei que eles iam realmente reservar um almoço pra mim, ovo lácto vegetariano. Eu liguei só por ligar mesmo, eu pensei, eu vou passar fome lá. Aí, peguei um monte de biscoito, coloquei numa bolsa que eu levei comigo dentro do avião, já com medo, porque eu achei que eu fosse passar fome. Daqui a pouco, quando chegou a hora do almoço, a aeromoça veio até mim e disse você é ovo lácto vegetariana, não é? Eu disse só, eu nem lembrava mais. Aí, ela veio com um omelete maravilhoso. Gente, desculpa quem é vegano, mas o omelete era muito gostoso. Com uma salada também maravilhosa e um suco de frutas. E ela disse que tinha separado especialmente pra mim, porque eu tinha ligado e reservado esse almoço, ovo lácto vegetariano. Quando eu vinha voltando da Itália, né, eu voltei novamente pela Alitalia. Aí, novamente, eu pensei, não, é muita sorte, dessa vez vão me dar carne. Aí, começaram a dar, né, aquelas coisinhas assim, os pratinhos. E aí, eu fui vendo o pessoal abrindo e tudo era carne, 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 carne. Quando chegou a minha hora, a almoça disse você é ovo lácto vegetariana, não é? Eu disse só, a aeromoça. Aí, quando eu abri, era uma lasanha, quatro queijos. Por sinal, também maravilhosa, a melhor lasanha que eu já comi na minha vida. E na época, eu era ovo lácto vegetariano. Então, fica aí a dica. Veja se a empresa aérea que você vai viajar, se ela aceita esse tipo de reserva. Se aceitar, ligue, arrisque e ligue. Porque é muito legal, eu ia passar comendo biscoito dentro do avião. Porque na época, eu era muito inexperiente, nem pensei de levar sanduíche, nem nada. Eu levei um monte de biscoito dentro da bolsa e eu nem precisei comer. Porque eles tinham reservado o meu almoço de ida e de volta por essa Alitalia, né? Pela Alitalia, não sei se outras companhias fazem isso. Mas, tente ver se você consegue. Uma outra coisa que eu acho importante também falar, é se você for pra aquelas cidadezinhas. Principalmente se você for passar alguns dias ou se você for trabalhar, como já aconteceu comigo, de ir naquela cidadezinha que todo mundo só come carne. Existem cidades que a pessoa parece que já é cultural. A pessoa só come carne e você vai numa lanchonete, só tem presunto, só tem sanduíche com carne. O que você pode fazer? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é aquela dica que eu já falei. Leva na sua bolsa sempre sanduíches, pra pelo menos naquele dia que você chegar na cidade, você ainda vai descobrir onde é que vende coisas para vegetarianos e veganos. Então vai te dar tempo, porque você vai ter alguma coisa pra comer dentro da sua bolsa. Você coloca sanduíches, pode colocar um sanduíche reforçado com queijo vegetal que tem proteína, que vai te manter bastante tempo, você pode botar maçã, banana, enche a sua bolsa de lanches, tá bom? Porque se você não achar um lugar logo que você chegar na cidade pra comer, você não vai passar fome, né? Agora, de preferência, você pega o aplicativo, o Repco, de preferência, né? Que eu acho bom demais. Ou qualquer outro aplicativo de sua preferência e descobre se naquela cidade tem algum lugar, algum restaurante vegetariano. Se você não achar nenhum, você sacar que não tem mesmo, aí você vai ter que, realmente, você leva os lanches e lá você vê nos mercados se você consegue comprar frutas. Você não vai morrer se ficar alguns dias comendo frutas. Vocês sabem muito bem que existem os crudívoros que estão aí cheios de saúde. É só você comer alguns dias frutas ou ver se você consegue fazer um lanche vegano. Então, geralmente, vai ser frutas, se você não achar um lugar, né? Pra comer. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, comentem. Dê um joinha. Compartilhem com os amigos. Se inscrevam no canal. Beijo e tchau, tchau. E aí 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 O que é isso?